Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. Hoje o programa Acima de Tudo Amor vai fazer pra vocês uma demonstração da continuidade do sonho do meu pai. Eu contei já alguns programas que quando meu pai estava vendo que eu estava prosperando com a gestão do Hospital do Amor, e ele por ser a família toda dele nordestina, Sergipe, um dia ele falou pra mim, meu filho, o dia que você puder, a única coisa que eu vou te pedir na vida é que você, se um dia puder, vai com a Grécia do Nordeste, vai pro Nordeste e me ajuda em todos os lugares principais no Nordeste, na área de câncer. Mas os principais pra eles, ele falou, eu não quero nunca que você vá pra capital, quero que você sempre vá pro interior, porque a capital se defende e tem tudo, mas o interior é muito pobre. E hoje eu estou completando o sonho dele com a recebendo aqui duas celebridades do estado do Ceará, que vieram conhecer o Hospital do Amor e vieram fazer uma aliança, uma parceria com o Hospital do Amor, na coisa que meu pai mais era apaixonado no câncer, que era a única verdade que ele falava, o único remédio do câncer é a prevenção. O resto é tudo conversa fiada, porque não descobriram realmente o remédio pra terminar o câncer, mas a prevenção é a única chance de oferecer a cura realmente pelo câncer. E hoje, então, estou muito feliz que veio até mim, está aqui à minha direita o senador Eduardo Girão, do estado de Ceará, que está acompanhado junto com o prefeito Gleidson Lima, prefeito de Juazeiro do Norte. Então, vocês estão vendo, o Ceará está aqui em Barretos, está no Hospital do Amor, e eles vieram aqui pra buscar essa parceria naquilo que é a menina dos olhos do Hospital do Amor, que é a prevenção de câncer. Senador, então, eu estou muito feliz, estou mostrando pra todo mundo que, no caminho da providência, Deus colocou um momento que nós possamos ir num lugar tão importante quanto é o interior do Ceará, e o Ceará me faltava nessa ira do Hospital do Amor, no Nordeste. Então, estou muito feliz, queria que o senhor falasse por que o senhor enxergou esse projeto, e o senhor trouxe o peso da autoridade de uma cidade importantíssima lá do nosso interior do Ceará, e que vamos fazer uma aliança aqui, contando pra todos que estão nos assistindo. Olha, doutor Henrique, eu acho que tem uma palavra que é chave nisso tudo, que é gratidão. E eu quero dizer da minha imensa gratidão ao senhor, à sua equipe, à Adriana, que lá em Brasília fez o contato conosco. Hoje aqui nós fomos assim, estamos encantados com o entusiasmo que vem de Deus, a palavra entusiasmo, que a gente viu do doutor Rafael, do doutor André, de todos os funcionários, a família, os colaboradores, e a gente vê no olho das pessoas que estão sendo cuidadas aqui, né, assim, esse sentimento de gratidão, né, Gledson? E tem uma... vocês são referência no Brasil há 60 anos, né, começou há 60 anos, e pra gente é um sentimento, assim, de muita alegria, de muita esperança, que esse Instituto de Prevenção do Câncer, especialmente voltado pra mulher, né, a questão do câncer de colo do útero e também da mama... Esses dois câncer, senador, eu só preciso ter uma ideia, são 37% do volume de tratamento de todo o câncer dentro do hospital. Dentro do hospital. O tamanho da... É, e a expertise que vocês, durante esses 60 anos, conseguiram, tecnologia, a maneira de tratar, o maior índice de sobrevida do Brasil é do Hospital de Amor, né, desse Hospital de Barredos que a gente tá aqui, e também o maior número de atendimentos. Então, isso realmente é uma marca. Mas tem uma surpresa que eu vou deixar pro prefeito colocar, que é o prefeito de uma cidade emblemática do Brasil. Transcende ali o Nordeste e ele vai explicar a coincidência que a gente detectou, e não existe coincidência, é Jesus-cidência, Cristo-cidência, providência, quando a gente viu na inauguração aqui do hospital. É? É verdade. Primeiro, lhe agradecer pela acolhida, agradecer ao senador Eduardo Girão por proporcionar isso pra gente. Eu venho da cidade de Juazeiro do Norte, como o senhor falou tão bem, da nossa cidade, lá do Nordeste brasileiro, e lá a gente teve a oportunidade de ver na placa de inauguração da unidade de tratamento do câncer infantil, foi no dia 24 de março. Exatamente, no dia do aniversário de nascimento do nosso patriarca, Padre Cícero. Nascimento do Hospital do Amor. Data do nascimento do nosso patriarca, Padre Cícero. Que coisa! Que recentemente nós comemoramos 179 anos de nascimento do nosso Padim Padre Cícero, neste momento em que a cidade de Juazeiro do Norte e o Brasil celebra a abertura do processo de beatificação, foi autorizado pelo Papa Francisco. Então, em breve, nós teremos mais um santo brasileiro, esse que já é canonizado, já é santificado no coração do povo nordestino, e a certeza de levar o hospital de amor, através do Instituto de Prevenção do Câncer, pra tratar dessa doença que, infelizmente, não é nem tratar, como o senhor disse, prevenir. É oferecer a única chance verdadeira do remédio da cura. A única chance é a prevenção. E aí a gente, infelizmente, chora muitos e muitos que nos deixaram, por conta da falta de investimento nessa prevenção. Então, a expectativa de que, assim como hoje, Barretos tem o orgulho de apresentar, através do hospital daqui de Barretos, hospital de amor, uma curva em que mostra um índice de sobrevida extraordinário, quando detectar o pré-consciente, pra que um dia, lá no interior do Nordeste, a gente também possa experimentar esse mesmo êxito. Então, estou muito esperançoso, muito feliz. O impressionante é a curva, eu acho que vocês devem ter visto, Barretos, eu acho que fazem uns oito anos, que não existe mais caso de câncer avançado, né? E o câncer avançado destrói a família, destrói o orçamento do município, que tem que levar e trazer, e dar condições pra ir pro centro de referência. Destrói tudo o câncer avançado, e é caríssimo. São dois anos, dois anos e meio de labuta, e com chance só de 40% de sobrevida. Então, nós estamos falando em levar 95% de chance pra essas pessoas terem chance de cura. Não é um projeto que chama atenção mesmo da medicina, porque a medicina gosta de projetos que dê dinheiro, que aparece o status das pessoas. E aí, esse projeto não é isso. Ele é um projeto honesto demais, porque ele é um custo relativamente baixo em relação ao que é o câncer, né? E eu estou muito feliz agora, eu já estava muito feliz que, quando você fala no Nordeste, só o número de inteligência que tem na classe A, B, C e D da sociedade, tudo no Nordeste, as inteligências vêm muito fortes do Ceará. Mas é impressionante o tanto que o povo é um povo alegre, inteligente, e nós não tínhamos chegado até o Ceará. A providência fez, nós chegamos através do Senhor. E essa iniciativa, essa aliança que a gente está formatando, ela vai levar mais luz pra terra da luz, né? Porque o Ceará foi o primeiro lugar no Brasil, quatro anos antes da lei áurea, a libertar os escravos. Tudo é no Ceará. Nós não vamos falar aqui... Eu acho que tu devia ter ido pro Ceará, porque tudo no Ceará é diferente. Mas nós estamos extremamente felizes, porque quando eu lembrei que nós tivemos esse encontro, a oportunidade de ir pra lá, prefeito, eu lembrei muito do meu pai da vontade que ele tem da gente navegar e ir pro interior do Ceará. E agora eu estou muito feliz, que eu não sei bem qual a distância, mas a ministra nossa agora vai fazer um jeito que nós possamos ser um hospital, mesmo que estamos no interior de Sergipe, mas um hospital para o interior do Agreste. Não pro rumo da capital, entendeu? Essa é a visão que está na linha, no organograma do sonho, do coração do meu pai, que a gente possa ir pro interior. Esse programa, nós estamos na Rede Vida, é um programa de rede nacional. Eu acho que muitas famílias vão poder assistir. Nós estamos felizes de levar essa celebração de parceria, de união que estão fazendo para essa finalidade. e eu acho que o senhor vai ficar vai ficar extremamente satisfeitos quando vê o que nós vamos proporcionar de chance para mudar o câncer lá. Olha, eu vou dizer uma coisa, doutor Henrique, eu acredito que é muito importante, cada vez mais, que a sociedade civil que já abraça esse projeto. Esse projeto é uma referência pela credibilidade dele. Você vê aí os artistas do Brasil abraçando, e é uma instituição extremamente acreditada, respeitada pelo brasileiro. E é importante que as autoridades possam vir aqui conhecer, cada vez mais. É fundamental, porque a gente sai encantado. Hoje nós demos uma volta aqui, chegamos um pouco cedo, para poder conhecer, e a experiência é algo realmente inesquecível. Eu estou impressionado. Nós tivemos aqui a oportunidade de andar pelo complexo. Confesso que nós não conhecemos nem a metade do complexo do Hospital do Amor aqui de Barretos, mas no muito que nós andamos, e foram horas que nós andamos aqui, conhecendo de perto toda a estrutura do Hospital do Amor, a gente fica encantado saber que isso tudo é preço SUS, 100% gratuito para a população, e realizado com tecnologia internacional, com padrão de qualidade, assim, só com incêndio de perto, para poder atestar. E é incrível a gente poder ter essa oportunidade de levar isso para o nordestinho, do interior do Nordeníche. Nós vamos ter chance de fazer essa experiência do empresário, esse empresário que tem discernimento do que é certo, o que é errado, quando ele enxergar a proposta desse projeto, pode ser que a gente possa fazer mais coisas ainda para o interior, como você estava me falando, que você não tem um centro de referência na sua região, ali na sua cidade, quem sabe a gente pode sonhar num projeto até de ter um centro de referência para tratamento, que está bem longe de Largato, a sua cidade deve estar a quantos quilômetros de distância de Largato? Provavelmente a 500 quilômetros, em média 500 quilômetros. Porque Largato está perto lá da Bahia. Está perto lá da Bahia. Então vai ficar em 500, 600 quilômetros. Nós recebemos muitas pessoas de Largato lá nas nossas romarias. A Jazeira está aqui distante a 500 quilômetros das capitais. Mas a 500 quilômetros nós vamos tratar de muito paciente seu, porque a ministra agora vai colocar, nós pretendemos, nós vamos poder, um raio de mil quilômetros vão dirigir os pacientes para Largato. Vocês vão ver que nós vamos beneficiar muito vocês no tratamento também. Pela essa visão, vai mudar o direcionamento desses centros chamados referências. A cidade dele, Juazeiro do Norte, que ele é prefeito, está encravada ali no coração do Cariri. No coração do Nordeste. No coração do Nordeste, você tem ali Crato, que fica colado praticamente o Juazeiro. Na verdade, o Juazeiro é um distrito de Crato? Do Crato. Do Crato, justamente. Você tem barbalha e quantos mais? 28 municípios que compõem um milhão e meio de habitantes ali. O doutor Rafael vai se dirigir para lá agora, em seguida. Vai ver o terreno que você vai ter lá para nos doar, para montar esse projeto. E nós vamos fazer um estudo daquela região, tanto na prevenção, quanto também no tratamento, que vai aliviar. Porque hoje a mentalidade da nossa ministra é enxergar dessa maneira. Então, estou muito feliz que vi uma ministra que vem da gestão pública. Fazia, acho que, 30 anos que não vem um ministro da gestão pública. Então, ela tem o sentimento de saber o que é o encaminhamento, como é que tem para oferecer na ponta para o paciente do SUS. Então, estou muito esperançoso. Acho que nós vamos te atingir também com o tratamento. Porque, estamos para iniciar, o Ministério está indo agora quarta-feira que vem, conhecer as instalações que nós temos para começar um centro de referência. Estou muito entusiasmado e, quem sabe, nós vamos tratar do seu paciente também lá em Lagarto, que se for só 500 quilômetros, nem tem dúvida que vai abranger. Se não passar disso, te garanto que essa população toda vai ser tratada por nós, vai ser tratada pelo Hospital da Moura. Pode ter certeza disso. Se Deus quiser. E depois, nós juntos, vamos até o Ministério também enxergar isso, porque a ministra, é a vontade da ministra e a vontade do presidente Lula é que o interior esteja a qualidade que se oferece nas capitais. Mais ou menos isso por aí. Que bom. Bom, vocês fiquem agora mais um pouco com o segundo bloco. Nós vamos saber um pouco da história deles, porque foi tudo muito rápido a visita. E aí eu vou passar para vocês um pouco mais e mostrar como que é a missão de ambos como responsáveis pela missão do serviço público que eles têm no Estado, nesse Estado tão querido que é o Ceará. Fica aí que vocês vão gostar. Por acima de tudo, amor Gostaria de me apresentar. Sou Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Vocês já sabem que o Hospital do Amor não existiria sem as doações da sociedade civil. Mas não sei se vocês já sabem que é possível fazer isso sem gastar nada. Por isso, hoje eu convido vocês a conhecerem nossa campanha Declaração de Amor. Pois as pessoas que declaram Imposto de Renda na modalidade completa podem destinar parte do Imposto de Renda para o Hospital do Amor. Para facilitar essa jornada, nós criamos um site com todo o passo a passo de como fazer essa doação. Porque seria uma das maiores declarações de amor pelo Hospital do Amor. Nos ajude. Precisamos do seu Imposto de Renda. Obrigado.